Esse aí é o Diogo, Luciano, tentou se livrar da marcação do Hernando, se livrou, trouxe para o pé esquerdo, tentou outro drible, vai levando, foi para o chão e vem a falta. Durval e Júnior Marão, vê um chute! Gol! É do esporte aqui no estádio Serra Dourada, Júnior Maranhão cobrando falta, todo mundo esperava a bola por cima, ele bateu no canto direito do Arley, bola baixa, não deu para o goleiro do Goiás, aberto o placar aqui no estádio Serra Dourada, na marca dos 34 minutos deste primeiro tempo, agora um para o esporte, Júnior Maranhão, da camisa número 7, para o Goiás voltando o ataque, e Arley, tentou levantamento para o Schwenk, ajeitou, vai tentar o drible, bola atrás para o Vítor, o chute! Gol! É do Goiás, aqui no estádio Serra Dourada, Vítor, o Schwenk recebeu, fez o trabalho de pivô, rolou para trás o chute de três dedos ali do Vítor, o Magrão foi nela, não conseguiu fazer a defesa, Vítor deixa tudo igual aqui no estádio Serra Dourada, na marca dos 37 minutos do primeiro tempo, agora um para o Goiás, um para o esporte, com aqueles fogos de artifício, e aí a fumaça acaba tomando aí um pouco da sua visão, Luizinho Neto levanta a meta do toque do Durval, gol! 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 Esporte, aqui no estádio Serra Dourada, Durval, na jogada ensaiada, Luizinho Neto fez o levantamento, o Durval subiu, testou para o fundo do gol, não deu para o Arley, na marca dos 30 minutos do segundo tempo, o esporte está na frente de novo, Durval, camisa número 4, agora, aqui no Serra Dourada, veja aí o lance, levantamento, toque do Durval, essa saber se ele tinha condição ou não, o esporte está na frente, 2 para o Leão, 1 para o Goiás, Teodoro na jogada ensaiada...